Só vamos fazer hoje uma montagem de um eletrificador de cerca que usa poucos componentes vamos usar um TRIAC um diodo 1N4007 um DIAC DB3 dois resistor de 4K7 e dois resistor de 10M um capacitor de 1mx450 e um capacitor de 100mx450 e vamos usar a bobina um flyback o esquema quem quiser acompanhar pode copiar o TRIAC podemos usar o BT136 o BTA06 o BT138 o BTA04 qualquer um desses dá observação aqui na entrada da rede se for em 220 usa-se o 4K7 se for em 110 você usa o 2K2 desses dois resistor o resistor aqui de 10Mb eu vou colocar aqui de 1W mas pode ser 1,4W bom vamos a montagem então vamos começar então com o nosso cabo de rede que vamos soldar na placa eu estou fazendo aqui nessa plaquinha porque é mais fácil de montar pode fazer uma montagem aranha mas aqui nessa plaquinha eu fiz uns cortes e vou soldando em cima na entrada então vamos colocar os dois resistors de 4K7 em cada lado da rede soldar os dois assim com um terminal um pouco mais compridinho para dissipar melhor o calor vamos soldar o diodo o N4007 agora vamos soldar o capacitor eletrolítico de 100μ por 450V o terminal negativo para lá e o positivo para o lado positivo do diodo nesse sentido aqui vamos soldar o resistor de 10Mb do positivo do diodo até o outro lado aqui em série com o outro resistor de 10Mb vamos soldar esse aqui fica os dois resistors de 10Mb em série que seja 20Mb agora vamos soldar o capacitor de 1μF por 450 volts, um lado negativo para o mesmo lado negativo do outro capacitor soldar um jumper aqui do positivo deste capacitor, o último que foi soldado até o resistor de 10 Mbps vamos soldar o TRIAC agora, o TRIAC eu estou usando aqui o BTA06, mas pode usar esses outros todos, como o BT136, BT138, BTA04, todos dão certo o gate, vamos soldar para o lado, deste lado aqui, onde eu vou botar, vou soldar o o TRIAC no gate, então vou colocar ele virado para cá o T1 e o T2, soldado na placa ali, onde vai ser ligado os fios depois vamos lá no barco, vamos lá no barco aí, vamos lá, vamos lá, vou lá vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado. Agora então vamos colocar o diac do resistor de 10Mbps, vamos soldar aqui, até o gate do triac. O T2 do triac vai ao negativo, vou fazer um jumper aqui para ligar ao negativo dos capacitores. Aqui no flyback é enrolado 10 voltas de fio. O fio comum desse pode ser como eu usei aqui, um encapadinho, pode ser fio de cobre também. E os fios que saem da bobina do flyback vai ligado um no positivo aqui junto ao diodo. E o outro lado vai ao T1, aqui no triac. Concluída a montagem assim. Agora vamos colocar na tomada, ligamos aqui na tomada. E já começa a disparar. Vamos baixar a luz aqui para ver se vocês conseguem ver. A faísca. É difícil de ver. E assim segue disparando o nosso cerca elétrica. Isso vai dando descargas na cerca. Pode-se usar isso aí para cercado de animais. E em certo intervalo de tempo ele dispara. E esse choque é bem forte. Isso aí espanta qualquer animal. Valeu galera. Valeu galera. Isso aí. Quem quiser fazer isso aí. É bem simples e dá um choque bem forte. Para usar como cerca elétrica né. Não tá? Quem gostou aí. Dá aquela curtida. Se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Abraço. Tchau. Tchau.